Eu já vi vários comentários aqui no canal, muito parecidos, muito parecidos mesmo, de pessoas falando assim Fabrício, minha vida tá bloqueada, tá estagnada, eu não saio do lugar, como que eu resolvo isso? Sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. E olha só, o princípio das coisas é sempre o mesmo. O que eu vou falar aqui, o princípio é bem possível que você já saiba, se você já acompanha o canal, você já sabe disso. Mas é preciso pegar algumas situações específicas, aplicar aquele princípio naquela situação pra entender isso. Mas eu espero que você chegue no ponto de entender que tudo, tudo é uma questão de consciência. Tudo é uma questão de consciência. E o que é falar questão de consciência? Tudo é conforme aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Enquanto você tiver um conceito de alguma coisa, você sempre vai viver conforme aquele conceito. Então, se você pensa que a sua vida está bloqueada, enquanto você tiver esse conceito, efetivamente a sua vida estará bloqueada. Eu recentemente lancei um treinamento chamado Vencendo a Procrastinação. E lá eu falo, eu dou exatamente esse exemplo, que uma das formas de você vencer a procrastinação, basicamente lá eu falo de, são três pilares que é preciso pra isso. E um deles é a mudança de consciência. Ou seja, enquanto a pessoa se identificar como um procrastinador, ela será. Inclusive, eu cito lá um exemplo, uma live que eu fiz um tempo atrás, que era exatamente sobre esse tema. E a pessoa falou, nossa Fabrício, eu sou a rainha da procrastinação. Eu sou a rainha. Então, ela não só se identificou, como ela colocou, se colocou, tipo assim, nossa, eu estou no grau mais extremo. Enquanto ela tiver aquele conceito sobre si mesmo, realmente isso será uma realidade. E existem vários livros que falam sobre isso, por exemplo, o livro O Poder do Subconsciente. Mas tem um que o próprio título já deixa muito claro isso, que é isso aqui, olha. O homem é aquilo que ele pensa. O homem é aquilo que ele pensa. Então, enquanto você pensar, eu sou isso, eu tenho determinada condição, situação e tal. Enquanto você tiver aquele conceito, você realmente terá. Então, nesse caso, por exemplo, que eu falei da procrastinação. Não, eu sou uma pessoa produtiva. Primeiro vem o conceito e depois, a partir daquele conceito, a coisa realmente acontece. E um exemplo, assim, para ficar claro realmente como que é isso para você, é um exemplo do espelho. É um exemplo muito simples que eu gosto de dar também, que é, por exemplo, se eu perceber que o meu cabelo está desarrumado e eu estou olhando para o espelho, não tem como eu querer, deixa eu dar uma arrumadinha nele aqui, mexendo no espelho. Não tem como, porque a causa é isso daqui. Então, a causa sempre é a consciência. Quando você pensa algo sobre você, mas quer mudar lá fora, enfim, é o que todo mundo faz e aí a gente vê como que isso realmente não funciona. Então, o que você pode fazer? Você pode usar uma declaração ou uma aformação. Eu gosto de trabalhar com aformações. Se você não sabe o que é aformação, uma técnica de reprogramação mental, tem aqui o guia Reprograma Sua Mente, um guia gratuito que você pode baixar para entender melhor como funciona a sua mente, o que são as aformações, caso você não saiba. Acredito que boa parte das pessoas que estão aqui, que me acompanham já há mais tempo, já sabem, mas se você não souber, esse guia explica mais detradamente. Basicamente, é você pegar uma declaração ou uma afirmação e transformar em uma pergunta. Então, para isso, por exemplo, de vida bloqueada, o que poderia ser? Então, o oposto de bloqueio é fluxo, na minha visão, fluxo, fluir. Então, por exemplo, se você se pergunta, nossa, por que sempre, por que tudo na minha vida está bloqueado? Isso é uma aformação, você está programando a sua mente para pensar isso. Então, você pode fazer o oposto e se perguntar, por que tudo em minha vida flui naturalmente? Por que tudo em minha vida flui naturalmente? E aí, a partir de quando você vai se perguntando, se perguntando, se perguntando, a sua mente, que é uma máquina de procurar respostas, realmente vai encontrar a resposta para aquilo, você vai mudar a sua consciência, mudando a sua consciência, ou seja, mudando aquilo que você pensa, a situação também vai mudar. Então, pegue esse princípio, aplica para tudo. Poxa, eu estou com dificuldade nisso. O que você pensa sobre isso? Qual é o seu conceito sobre isso? É tal, muda o conceito. Se você mudar o conceito, tudo muda. Tá certo? Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixa aqui um comentário, eu gosto muito de saber. Dá aqui um like também. E se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. E se não me segue também, me segue lá no Instagram. Eu.FabricioFenance. Eu publico alguns conteúdos lá que não tem como publicar aqui. Eu vou falar lá umas coisas mais de rotina, alguns vídeos rapidinhos. Dá para fazer uns vídeos rapidinhos. Então, às vezes, algum livro que eu estou lendo, uma coisa mais rapidinha. Se você não me segue, me segue lá. Eu.FabricioFenance. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Eu.FabricioFenance.